E na primeira semana de novembro, as Nações Unidas celebraram a Semana da Polícia. Este ano, a organização comemorou 60 anos desde a sua primeira missão realizada no Congo, país na África Central. Atualmente, cerca de 11 mil policiais. Destes, 1.300 são policiais femininas e juntos estão atuando em 16 missões nas Nações Unidas distribuídas pelo mundo. Veremos a seguir um compilado com o conselheiro da Polícia das Nações Unidas, Luís Carrilho, e com o depoimento da chefe de polícia, Mônica Luzio, na República Centro-Africana. A Polícia das Nações Unidas celebra este ano 60 anos. A Polícia das Nações Unidas conta atualmente com 11 mil mulheres e homens polícias, em 14 operações de paz, que no seu dia-a-dia não só contribuem para a proteção de civis, não só contribuem para a manutenção da ordem pública, mas também para a capacitação das Forças de Segurança Nacionais. Sou a chefe Mônica Luzio e exerço funções na secção de inquéritos e pesquisa criminal aqui em Bangui, na República Centro-Africana. Neste departamento policial, trabalhamos em conjunto com a Polícia e o Gendarmerie no que diz respeito ao combate direto à criminalidade, à captura dos seus autores e, por sua vez, à instrução dos inquéritos. Fiquem conosco porque, em conjunto, a Polícia das Nações Unidas e todas as comunidades, bem como todos os polícias do mundo, poderão contribuir para o melhor futuro. E para ver o vídeo na íntegra, acesse o canal da ONU News no YouTube, no endereço youtube.com.br. ONU News ONU News